avançando lá pro lance da farmacêutica cara, eu tava, quando acabou assim o lance, eu tinha botado realmente até o último centavo eu tava sem grana pra pagar o aluguel daquele mês eu não queria ligar pro meu pai e pedir ajuda, assim, nunca foi problema, mas eu não queria pedir ajuda eu falei, cara, como é que eu vou pagar o aluguel desse mês não faz sentido, eu saí de uma posição e não consegui pagar o aluguel agora e aí eu falei pô, eu tenho todo um conhecimento de tecnologia, não vou conseguir fazer nada daí eu pensei, cara, vou montar um e-commerce porque na época eu pedi uns quadros daquela quadrorama tá ligado o que que é? é onde você faz quadro on demand tá, 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 tá ligado e aí eu pedi isso daí porque eu queria umas uns quadros de umas séries e aí eu não achava pra comprar pronto, e aí eu peguei no Pinterest as artes, mandei pra quadrorama e recebi assim, cara, que foda isso de uma série, tipo, famosa é, tipo assim, eu fiz algumas séries, tipo, sei lá que eu queria que tivesse lá o capa de álbum também, uns falei assim que eu queria decorar minha casa e aí é, quando eu vi isso aí funcionando isso ficou na minha cabeça, e quando eu tive isso foi, tipo, um mês antes e aí quando eu falei, cara, vamos montar um e-commerce eu pensei, putz, já que eu tô sem grana, o melhor jeito de eu montar um e-commerce é não ter no estoque se eu pegar e fizer venda através de, tipo assim, eu pego essas páginas que tem que fala de série, trabalho, tipo, como se fosse influenciador, uso elas pra comercializar eu não preciso investir pra vender e aí eu peço na Quadrorama e envio pra casa do meu cliente cara, que genial acabei de... tipo, tu criou o Dropshipping, tipo, não eu não sabia, eu não tinha ideia do que era Dropshipping eu não tinha ideia na época eu só pensou em fazer arbitragem, vamos chamar assim exatamente, e assim, como eu tinha... você criou as páginas ou você foi atrás de alguma que já existia? dessas de série? não, eu fui atrás de algumas que já existiam é, porque já tinha audiência e tudo sim e aí eu precisava de grana rápida, assim, era pro final do mês eu vou fazer um adendo, mano, uma parada que tu falou, eu esqueci de falar tua primeira experiência com e-commerce foi nessa empresa que tu tava? foi nessa? não, naquela que tu deu o exit, né? tu deu o exit, não, é porque tu falou que mexeu com e-commerce nessa empresa ah, tá, não, mas é B2B é uma realidade totalmente diferente tá, mas foi tua primeira experiência com e-commerce ali negócio pra negócio é, mas não tinha assim, cara, não foi uma experiência de e-commerce real tá, tá totalmente diferente e essa foi, essa de verdade, quando eu abri a empresa de quadros ali, né a e-commerce de quadros foi a primeira o dropshipping, arbitragem o dropshipping e aí como eu trabalhava com distribuidor, atacadista eu falei assim, cara, isso aqui resolve o maior dos problemas porque no Brasil hoje como é que funciona? é, a indústria que faz a venda pra ponta ou o distribuidor atacadista que faz a venda pra ponta só que a indústria deveria produzir o distribuidor deveria ser um operador logístico e deveria ter uma parte comercial forte lá na ponta mas não existe esse player hoje quando eu vi isso eu falei, cara, olha que genial eu tô eliminando essas necessidades tô fazendo exatamente o processo que eu achava que era o ideal e aí, beleza, comecei e tal só que ainda não tava dando conversão, sabe convertia muito pouquinho daí eu comecei a pesquisar como converter mas tu conseguiu fazer, tipo, as páginas fazerem essa filiação? sim, eu criei uma loja na Shopify estruturei lá as paradas, assim qual ano isso? qual ano? 2018 aí no Shopify ainda, tipo, era bem hoje em dia o Shopify é muito melhor do que era antes aqui no Brasil ah, 2018 já era bonzinho também mas sabe, tipo, de aplicativo, várias integrações e tal não, não tinha, não tinha quase nada e aí quando isso rolou, assim eu comecei a pesquisar como otimizar e começou a aparecer dropshipping cara, dropshipping, dropshipping que isso? tudo que eu pesquisava de otimização aparecia a palavra dropshipping aí que eu fui descobrir aí quando eu me toquei do que era o modelo de negócio eu falei, eu estalo, assim putz, já existe esse negócio eu sou um idiota eu não, achei que eu era um gênio na verdade eu sou só um ignorante, assim e aí cara, eu lembro até hoje, assim foi tipo isso aí já era abril, daí 28 de abril eu descobri o que era drop eu mostrei isso, tipo cara, era um eu conto essa história com horário, assim eu quase nunca lembro horário mas pra isso eu lembro exatamente assim, era tipo meio dia, uma hora da tarde eu descobri o que era eu mostrei pra minha esposa eu pedi pra ela me ajudar a achar um produto na época ela era namorada, né e aí ela me achou um produtinho que era tipo um colar que abria um relicário que tinha umas fotinhos dentro a gente chamou isso de colar dos anjos eu entrei na página da Pandora copiei o estilo joguei pra uma página da Shopify subi os ads pelo celular que eu não tinha ideia de como fazer ads eu nunca tinha rodado o anúncio caramba mas qual plataforma você usou? o Facebook? é, fiz pelo Instagram impulsionado postou e impulsionou aí botei 100 reais do cartão de crédito foda e uma hora da manhã eu fiz a minha primeira venda caracas no outro dia eu tinha vendido uns mil e poucos reais aí a gente vendeu 120 e poucos mil num espaço aí umas 4, 5 semanas que foda caramba cara, quando eu vi isso eu falei esquece tudo que eu sabia e a tua esposa te ajudou assim ou só achar o produto? ela achou o produto assim, o resto foi minha pisa o resto foi sozinho, né? é cara, e ela é fantástica pra achar produto incrível como ela tem dedo assim, vários produtos bons que a gente achou por causa dela que legal vocês estão quanto tempo junto? 2000 foi com o mês de 2019 então 3 anos ah tá é e aí casou recentemente então? tem a gente casou muito rápido tem 2 anos eu sou assim também conheceu e casou esse é o estilo de vida perfeito um pouco impulsivo mas foi em 2019 então a loja a loja essa loja de dropship começou em 2019 tá, tá então em 2018 pra 2019 tu ficou lá tentando o quadro e tal isso, tentando rodar fazendo uns testezinhos mas em 2019 já tava bem conhecido o dropship em 2019 já tava e assim, não o que eu falo pra galera gente eu sou um relém desse mercado eu tô falando em inglês ainda poderia super ter aproveitado o conteúdo em inglês demais não, assim todo o conteúdo que eu estudei de início ali foi em inglês quer aprender como as maiores autoridades do marketing digital começaram do zero e hoje estão lucrando milhões em 2022 garanta o seu acesso no Família On Summit e venha viver de internet também clique agora em saiba mais